O setor de mudas da UFERSA agora trabalha com foco também no público infantil. No local, uma oficina gratuita sobre produção de mudas e cultivo de hortaliças para as crianças. Uma sala de aula montada em meio ao setor de mudas da UFERSA. Os olhares atentos de quatro crianças observando cada detalhe do cultivo de plantas. Aqui eles estão aprendendo sobre o plantio de hortaliças. Primeiro, espalhar na sementeira o substrato orgânico. Depois, é hora de separar o espaço para dar lugar às sementes. E agora eles estão finalizando o processo de semeadura. Eles estão colocando ali uma sementinha de alface dentro da sementeira para concluir todo esse trabalho que já foi iniciado aqui. São quatro crianças que estão atuando nesse processo. E a ideia é ampliar para que elas tenham acesso a como se produz alimentos saudáveis e também mais contato com a natureza. Mas não parou por aí não. Eles ainda aprendem o processo de transplantar as sementes que saem da sementeira para essa outra área. Vitor, o que você aprendeu aqui hoje sobre as plantas? Sobre a importância da alimentação, cultivar plantas, preservar a natureza, que é importante até a nossa idade adulta e para tudo sempre. Você aqui hoje achou difícil essa etapa de você conseguir fazer um plantio aqui? Não é tão difícil. Se você prestar bastante atenção, tiver intenção, é bem fácil. De acordo com o Giorgio Mendes, a oficina também funciona como entretenimento durante o período de paralisação das aulas. Uma das principais justificativas para a gente fazer essa ação é justamente tirar a criança do computador, tirar a criança do celular, para que ela vivencie um pouco com a natureza, aprendendo a cultivar hortaliça, a produzir mudas e dessa forma interagir ela com o meio ambiente. A ideia do coordenador é ampliar o público, proporcionando a oficina para outras faixas etárias. A intenção é a gente fazer turmas não só para a criança, mas para os idosos, os adultos, sob cultivo de hortaliça, produção de mudas. Mas como o momento que a gente está passando da pandemia, a gente não pode aglomerar. Então a gente está fazendo turmas pequenas, fazendo com que essas crianças tenham o mínimo possível de conscientização ambiental. E com isso a gente vai trabalhando na criança uma responsabilidade social futuramente.